OU NARUNA É o cara... Esse jai é muito estilo, porra Ah, ai! A mim me acusam de macro Eu não sei o que é isso Tá porra! Tá porra! Como é que eu sou? Porra, Luan é muito burro! AAAAAAAA Ô viato, é muito ruim! Trame a peixe, mãe! Parem de rodar com o chão, mano! Hora de falar help, ó Help me? Ih, se fudeu, Otaku Nuh, peguei! Sem querer! Nuh, peguei! Sem querer! Haha!